É sempre assim, você me deixa na mão É tudo igual, é todo o meu seu coração Segura meu amor, é grande a emoção Vem no balanço, que eu te ensino como é bom Venha que me dá um beijo Tô morrendo de desejo Nosso amor não tem segredo, meu chamego é bom demais Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim É sempre assim, você me deixa na mão É tudo igual, é todo o meu seu coração Segura meu amor, é grande a emoção Vem no balanço, que eu te ensino como é bom Vem aqui me dá um beijo Vou morrendo de desejo Vem no balanço, que eu te ensino como é bom Vem no balanço, que eu te ensino como é bom Venha que me dá um beijo Vem no balanço, que eu te ensino como é bom Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado que eu te quero só pra mim